Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Neste caminho nosso, Deus nos concede graças sobre graças. E a graça grande nossa é de abrir o coração para escutar a palavra santa de Deus. E hoje com muita alegria celebramos o dia da apresentação do Senhor. Passados 40 dias do seu nascimento a sua apresentação. E aí nós vamos ver a cena bonita quando Simeão vem ao templo movido pelo Espírito Santo. Ali naquele dia quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. E Simeão vai tomá-lo nos braços e bendizer a Deus. Ajuda-nos a compreender a beleza do amor de Deus para conosco. O que encontramos nas homenias sobre o Evangelho de São Lucas de Orígenes. Quando ele diz, Simeão, homem justo e piedoso, como diz o Evangelho, esperava a consolação de Israel. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que não morreria sem primeiro ter visto o Cristo Senhor. Poderíamos perguntar, em que ele se beneficiou por ter visto o Cristo? Fora-lhe prometido somente vê-lo sem que esta visão lhe trouxesse algo de salutar? Ou esta promessa esconderia um presente digno de Deus que Simeão mereceu receber? Somos chamados a considerar tudo o que precedeu o momento em que Simeão teve a aventura de carregar o Filho de Deus. Recebeu primeiramente a revelação do Espírito Santo de que não veria a morte antes de ter visto o Cristo Senhor. Em seguida, não foi por acaso nem totalmente sozinho que entrou no templo, mas veio impelido pelo Espírito Santo de Deus. E todos aqueles que o Espírito Santo anima são filhos de Deus. É pois o Espírito Santo que o leva ao templo. E então Origines diz, se tu também queres segurar Jesus, envolvê-lo em teus braços e tornar-te digno de sair da prisão, esforça-te por te deixares conduzir pelo Espírito para alcançares o templo de Deus. Ora, já te encontras no templo do Senhor Jesus, isto é, na igreja, seu templo, construído de pedras vivas. Se vens impelido pelo Espírito, encontrarás o menino Jesus, as de tomá-lo em teus braços e dirás, Agora, Senhor, deixa o teu servo partir em paz, segundo a tua palavra. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendiz-se a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Amados e amadas de Deus, A Sagrada Família se faz presente no templo, completados os dias para a purificação da mãe e do filho conforme a lei de Moisés, mostrando a obediência à lei para fazer brotar a força do amor. Foram ao templo para apresentar o menino. E conforme está escrito na lei, todo o primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. E naquele contexto, a beleza do que é para nós exemplar e, portanto, para nós instigador e nos faz conduzir também à nossa vida. Ali estava um homem chamado Simeão, justo e piedoso. Esperava a consolação do povo de Israel. E os pais ali estavam, trazendo o menino para a apresentação conforme a lei. E Simeão o toma nos braços e bendiz a Deus pela sua força e por sua consolação. Por isso diz, agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a salvação que preparaste diante de todos os povos. Ele reconhece e sabe, ali está a luz que ilumina as nações, a glória do povo de Israel. Neste dia da apresentação do Senhor, ilumina-nos a reflexão dos sermões de São Sofrônio. Todos nós que celebramos e veneramos com tanta piedade o mistério do encontro do Senhor, corramos para ele, cheios de entusiasmo. Ninguém deixe de participar deste encontro. Ninguém recuse levar esta luz. Acrescentamos também algo ao brilho das velas para significar o esplendor divino daquele que se aproxima e ilumina todas as coisas. Ele dissipa as trevas do mal com a sua luz eterna e também manifesta o esplendor da alma com o qual devemos correr ao encontro com Cristo. Do mesmo modo que a Mãe de Deus e Virgem Imaculada trouxe nos braços a verdadeira luz e a comunicou aos que jaziam nas trevas, assim também nós, iluminados por seu fulgor e trazendo na mão uma luz que brilha diante de todos, corramos pressurosos, apressadamente, ao encontro daquele que é a verdadeira luz, Cristo Jesus. Unidos à amada Mãe Maria, por sua intercessão, supliquemos a graça desta compreensão e deste gesto permanente em nossa vida. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor.